Nossa convidada do Itajubá em Foco, na Semana do Meio Ambiente, é a secretária do Meio Ambiente, Andriane Tavares. Andriane, prazer ter você aqui no nosso programa, mais uma vez, bem-vinda do Itajubá em Foco. Obrigada, Itajubá. Homenageada na Semana do Meio Ambiente. Olha, Andriane, você conseguiu um feito que eu acho que é inédito, é uma pessoa de cargo de confiança que atravessou, tem atravessado três gestões de prefeitos diferentes, o que prova a sua eficiência, e você saiu do cargo de direção e assumiu a secretaria. E daí, essa homenagem, como é que foi a emoção dessa homenagem lá, essa surpresa lá no horto? Foi uma surpresa muito grande, não esperava. Chorou? Chorei um pouquinho, mas eu fiquei muito satisfeita com a homenagem. Fiquei muito agradecida. Como é que foi o evento, Andriane? Tiveram ontem, nesse evento, foram definidos os amigos do Meio Ambiente. Quem foi que recebeu essa homenagem? Todo ano a gente homenageia dois amigos do Meio Ambiente pela Secretaria de Meio Ambiente e dois pelo Codema, pelo Conselho Municipal de Meio Ambiente. E pela Secretaria de Meio Ambiente foi o Coronel Ronaldo, como pessoa física, e como pessoa jurídica foi a Associação de Catadores e Tadibentes Materiais e Cicláveis. E pelo Codema, como pessoa física, foi o Sérgio Moalem, que é o presidente da IARCE, Associação Amigos do Rio Sapcaí, e como pessoa jurídica foi a Fundação Bradesco. Muito legal. Bem, parabéns às pessoas que foram escolhidas, né? E com todos os méritos. Andriane, Semana do Meio Ambiente. Por quê? Semana do Meio Ambiente. É a décima primeira semana que nós já estamos promovendo, né? A Prefeitura já está promovendo. E a Semana do Meio Ambiente, ela é feita com o objetivo de propor atividades diferenciadas para as crianças e para os jovens, no intuito de levar para o cotidiano das pessoas, um cotidiano para refletir mais essas questões ambientais, um cotidiano mais atento às questões ambientais, né? Para a gente refletir um pouco as questões ambientais, os problemas ambientais, não só do município, mas no geral, né? Então, e para comemorar, né? O Dia Mundial do Meio Ambiente, que é no dia 5, que foi instituído pela ONU, né? A Organização das Nações Unidas, em 1972. Mas nós sabemos que o meio ambiente, ele não pode ser comemorado num dia específico ou numa semana específica, né? Nós devemos trabalhar o meio ambiente todos os dias. É. Aliás, é a função da Secretaria de Meio Ambiente, né? O André, o que é que está nessa programação que você pode destacar para a gente? Porque a semana começou, né? Se está terça-feira, né? Ela deveria começar a segunda, mas com problema de chuva, ela começou na terça-feira? A abertura só que foi na terça-feira, sabe? Teve crianças, teve atividade com as crianças na segunda, né? A nossa programação do dia 1º ao dia 3º foi, com atividades educativas para as crianças da rede municipal e aberto também para as crianças da rede estadual e particular. E no dia 4 e dia 5, nós estaremos fazendo o seminário de meio ambiente e energias renováveis junto com a Unifei, tá? Que vai ser no auditório da Elétrica, com uma apresentação, com palestras bem interessantes voltadas para essa questão de meio ambiente e energia renovável e com apresentação de trabalhos e visitas técnicas. Ou seja, as atividades com as escolas estão acontecendo aonde? No outro florestal. No outro florestal. Isso começou na segunda, vai até? Até dia 3. Até dia 3. Isso. O que que está acontecendo? As atividades são o quê? Porque eu vi que tinha uma exposição montada lá. Isso. Tem apresentação de uma peça teatral, a formiguinha e a garrafa pet. Tem trilhas ecológicas e tem também uma exposição com material reciclado, feito por uma artesã chamada Lurdinha, né? E a Ana, né? Então, uma exposição bem interessante, feita todos com materiais reciclados. Aliás, se me permite, Andrei, na observação, é um trabalho de extremo bom gosto, né? Feito pela artesã Lurdinha e vale a pena até ir lá conferir, né? Tem algumas coisas, ela aproveita carrossel de fio de alta tensão, né? Folha de bananeira, trapo, pedaço de pau, faz... Eu vi um colar feito de macarrão. Muito interessante. Muito interessante a ideia, muito legal. Mas na área, tem uma... Na área onde estão tendo as peças de teatro, também tem algumas coisas postas, que eu vi lá a Copasa. Isso, tem os estantes, né? Os nossos parceiros, que é o 4º Batalhão, o Corpo de Bombeiro, a Copasa, a IACE, o curso de Biologia, né? Então, tem as estantes expondo materiais para as crianças voltadas para a questão ambiental, também. Isso tudo acaba dia 3. Isso. E outras atividades vão acontecer lá já na Unifei, né? Isso. Dia 4 e 5 vai ter o seminário de meio ambiente e energias renováveis na Unifei. E também no dia 6 vai ter a caminhada ecológica lá no Outro Florestal em Umas, às 9 horas da manhã. Daí todos estão convidados. Ah, é? Isso. Repete essa última parte aí. Dia 6, caminhada ecológica... Dia 6 cai... Sábado. 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 Caminhada ecológica no Outro Florestal em Umas, às 9 horas da manhã. No Outro Florestal em Umas. Isso. Que é uma oportunidade das pessoas estarem conhecendo o Outro, que tem muita gente de Itajubá que não conhece o Outro. É verdade. Como é que está a sinalização para chegar no Outro? Falar nisso. Então, nós estamos trabalhando nisso, porque teve a reforma do Outro, né? Ficou muito bom. Não, o Outro está maravilhoso. Isso. E a gente está tentando divulgar nas escolas, né? Para as escolas poderem utilizar aquele espaço, que é muito importante para a questão da educação ambiental e também para a população itajubense. Então, vai ter placa indicativa, mas independente disso, bom, quem não sabe, o Horto, para se localizar, ele fica atrás da agrícola. Isso. Do lado do CEP. Do lado do CEP, exatamente. E é um lugar muito legal, muito legal. Aliás, os macacos ainda lá habitam? Tem uma família de macacos. Tem uma família de macacos. Já tem 10 macacos por lá, né? Isso. Que está aumentando, quer dizer mais. É, né? É muito bonito, um lugar super agradável, tranquilo e hoje seguro. Isso. Já teve problema de segurança e hoje não tem mais. Ideal para levar a família para fazer um passeio. Então, vai ter trilha ecológica lá dentro. Isso. Bem interessante. Bom, Andriane, parabéns, né? Por mais esse prêmio, né? E vamos tocar para frente as questões do meio ambiente, que são tão necessárias. A limpeza do rio deu certo? Deu, foi sucesso. Quanto tirou de lixo? Quatro toneladas. Quatro. Coisa pouca. É interessante, nós ainda vamos fazer essa matéria sobre a água que nós bebemos. Aí as pessoas, quando jogarem um fogão dentro do rio, vão pensar sofá, vaso sanitário e por aí vai. Vamos pensar duas vezes que antes de jogar o lixo que eles jogam, vamos pensar duas vezes que a água que eles bebem sai dessa mistura toda. É verdade. A água é captada do rio Sapucaí, de onde você joga o lixo da sua casa. Então, pense bem em jogar lixo. Nós já estamos nos preparando para terminar o trecho do rio Sapucaí, que falta essa limpeza, porque é uma meta do doutor Jorge, né? Fazer a limpeza geral da cidade. E além de fazer a limpeza, a gente está trabalhando também com a concentração da população, que isso é muito importante. Não adianta a gente executar a limpeza se depois vem a população e joga de novo. Então, além de executar a limpeza, nós também estamos fazendo um trabalho de concentração com a população. Mostrar que no rio não é lugar de colocar o lixo. O lixo tem um lugar, tem que receber o tratamento e a disposição adequada. Se me permite a observação, Adriana, jogar lixo no rio é pior do que esconder lixo debaixo do tapete, porque o lixo que você joga no rio é água que você vai beber depois. Então, né? Então, pense bem, pense bem. Querida, muito obrigado mais uma vez pela sua participação e mais uma vez parabéns. por essas conquistas e siga em frente nesse caminho de inovações e eficiência. Obrigada. Eu sei que você está amarrando uma parceria que a gente está fazendo junto aí, depois nós vamos conversar sobre isso. Muito bom. Vamos dobrar, hein? Bem, valeu. Obrigada. Eu entrevistei aqui a secretária de meio ambiente, Andriane Tavares, na Semana do Meio Ambiente. Então, a gente vai em foco, encerra agora. Eu espero que você tenha gostado do nosso programa. Obrigado pela audiência, não esqueça. Faça o bem, fazer o bem não faz mal a ninguém. Fique ligado. Tchau, tchau. 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 Tchau.